Vamos voltar, infelizmente, a um assunto desagradável, que é a deputada estadual do Rio de Janeiro, Cidinha Campos, do PDT. Ela cumpriu a promessa e me processou. Aqui está o processo, onde o Google também figura como réu. Direito de imagem e indenização por dano moral. Provavelmente, ela não gostou que eu usei a imagem dela em alguns vídeos, ou seja, imagens da TV alerje, imagens que deveriam ser públicas. É engraçado que, volta e meia, a gente vê a TV usando esse tipo de imagem, da TV Senado, da Câmara, etc. Quando a gente usa a imagem, eles não gostam. E o mais engraçado é o seguinte, esse vídeo do discurso dela, onde ela grita muito alto, vagabundos, canalhas, corruptos, ela nunca reclamou que esse vídeo estivesse no YouTube, enquanto o vídeo tivesse um caráter positivo, ou seja, de elogio ao discurso dela. Quando alguém pega o mesmo vídeo e faz uma crítica, aí ela não gosta. Então, só para recapitular bem rápido o que aconteceu. A Cidinha Campos fez um pronunciamento, né, criticando o atentado ao blogueiro Ricardo Gama. Disse que ele tomou três tiros e não tomou vergonha na cara. O Ricardo Gama, por sua vez, refutou em vídeo e ela rapidamente acionou a justiça e conseguiu tirar o vídeo dele do ar. Ou seja, censura, né, censura um atentado à liberdade de expressão. Eu fiz um vídeo criticando isso e aí ela ameaçou o processo e agora ela cumpriu. Além de, claro, ter divulgado dados pessoais no Twitter. Basicamente, qual que é a diferença entre Cidinha Campos e eu? Vamos ver, ela ganha 20 mil reais, né, para fazer show, circo, aquela gritaria no plenário. Eu não ganho nem perto disso, só que eu tenho que produzir, eu tenho que gerar algo que não depende de dinheiro público. Ela tem uma mansão no Rio de Janeiro e eu não tenho nada. Ela, por sua vez, tem imunidade parlamentar e eu não tenho. Ela pode ofender quem ela quiser, inclusive, chamar de vagabundos no plenário da Lerge. E eu, se eu fizer o mesmo, sou processado e corro o risco de ter os meus vídeos censurados. Eu espero que o Google não ceda nesse caso, que ele reaja e combata essa tentativa de censura. Porque, como vocês bem lembram, o Brasil é o país que mais tem pedidos de remoção de conteúdo. O Google já demonstrou isso. Então, a gente tem que ir além da questão pessoal, nesse caso. A gente tem que elevar o nível do debate e discutir liberdade de expressão. O que a gente quer? A gente quer ser um curral que fica assistindo lá a TV das Assembleias Legislativas e o show dos deputados, calados. Nós, calados, é claro. Ou a gente quer, realmente, ter o direito de falar, de criticar. Quanta gente diz pra gente cobrar. Quando a gente tenta cobrar, a gente é processado. Cobrar como? Apenas eu questionei a Cidinha Campos, por que ela não cobra do governo Sérgio Cabral, governo do estado do Rio de Janeiro, que ela defende tanto, a apuração rigorosíssima do atentado que o blogueiro Ricardo Gama sofreu. Por que ela não faz isso? Por que ela não critica a polícia do estado do Rio de Janeiro? Que até agora não apresentou o autor do atentado, dos tiros que Ricardo Gama levou. Ou seja, ele levou tiro de graça, quer dizer, então que o Ricardo Gama seria um cidadão que tem menos direitos que ela, por exemplo. Porque quando ela foi ameaçada, ela pediu toda a segurança do aparato estatal. Agora, quando é um desafeto, não tem problema. Então, o maior erro da deputada Cidinha Campos é achar que ela é dona da internet. Que é achar que ela pode usar o estado pra censurar conteúdo na internet. Ler do engano. Por quê? Porque, inclusive, o vídeo do Ricardo Gama continua no ar. Ou seja, então não só ela não consegue atingir o seu objetivo, como ela piora a situação, dando destaque ao que ela queria esconder. Esse é o maior equívoco da deputada. O maior erro e a maior burrice. Como é que ela não entende isso? Ela está agindo de forma infantil, querendo se vingar de quem a critica. E como a gente falou, até o Yuri fez um vídeo recentemente. Será que ela vai processar o Yuri que está lá no Canadá, por exemplo? Ou outros aí que estão em outros países? A internet, ela não pode sofrer censura. Até porque isso faz parte da natureza dela. Uma natureza praticamente anárquica. descentralizada, não tem um controle central. Se você tira um conteúdo de um site, esse conteúdo vai pra outro. Assim que caiu na rede, nunca mais vai sair da rede. Todo mundo sabe disso, menos a deputada Cidinha Campos. E eu também quero fazer uma crítica ao próprio partido dela, PDT. Inclusive me baseando aí no vídeo do Dirceu, muito bom. Onde ele teve a brilhantíssima ideia de responsabilizar o partido pelos atos de seus membros, de seus políticos. Então, todos os que eu citei do PDT em vídeo anterior, pedindo pra eles darem opinião sobre esse caso da Cidinha Campos, que está perseguindo blogueiros, blogueiros, etc. Ninguém deu uma resposta pública. Presta atenção, pública. Se alguém achar alguma resposta pública de algum parlamentar do PDT, me mostre. Que daí eu coloco a anotação aqui, mas eu não vi nenhuma. Ou seja, publicamente são todos covardes. Todos. Não tiveram coragem de ir contra um companheiro de partido. Então a gente tem que responsabilizar o PDT pela atuação de seus parlamentares. Vamos parar de votar no PDT. Até ele tomar uma atitude. Agora, o que esperar de um partido cujo presidente é Carlos Lupe, simplesmente saiu lá do Ministério do Trabalho, com denúncias de corrupção. O que esperar de um partido desse? Nada. Agora vocês podem ter absoluta certeza. Nenhum processo vai me intimidar. Nenhum processo vai me fazer eu ficar calado. Isso só serve como combustível para continuar ainda mais incisivo. Tudo que eu soubesse sobre a Cidinha Campos, tudo que eu puder descobrir. Ah, inclusive, se está de novo o filho dela, Ricardo Campos Strauss, que gostaria de ser candidato a vereador no Rio de Janeiro, já deixar um alerta aí para o Rio não votar nesse sujeito. Porque ele também foi omisso. Eu perguntei a ele o que ele achava da atitude da mãe dele e ele não respondeu. Ou seja, quem cala consente, se ele apoia a atitude da mãe, então não presta. Não presta pelo seguinte, o parlamentar, que não sabe aceitar críticas, não tem capacidade de representar ninguém. Essa é a verdade aqui. Ela quer representar a população como deputada, só que ao ser criticada ela processa, divulga dados e ataca internautas, então ela não tem capacidade de representar alguém. Cadê a humildade dos representantes? Será que eles estão interessados nos problemas dos representados ou apenas nos seus próprios problemas? Quando eu receber a intimação, eu vou fazer outro vídeo e vou detalhar cada etapa desse processo. E aí a gente vai descortinar um pouco essa hipocrisia do Brasil. Ver que na verdade a gente vive uma ditadura e não uma democracia, porque uma democracia todos teriam o direito de falar o que bem entenderem, sem restrição. Agora, já no Brasil não. Você incomodou alguém, já tem que ser censurado, amordaçado. Então, liberdade de expressão onde? É uma piada, né? Aplausos. Legenda Adriana Zanotto